Sabe aquele lugar que você pode ficar mais linda, dar cabeça aos pés? Bom, eu como cliente indico e pra quem não conhece, Fernanda Baladares aqui no Jardim Aquais. Um centro estético completo, viu pessoal? Fê, conta o pessoal de casa. Nós temos tudo para a sua beleza, desde a parte de limpeza facial, tratamentos com peeling, a parte de rejuvenescimento, toxina botulínica e temos muito mais. Acesse o nosso site, saiba mais. É isso aí, aqui tem tudo pra você ficar cada dia mais lindo. E olha, o telefone e endereço da clínica está aqui na sua tela, não perca tempo. Fernanda Baladares, venha descobrir a beleza que há em você. Estamos esperando por você. Venha!